Olá! Seja bem-vindo ao Filosofia das Cores, a série na qual eu explico a filosofia e a lógica por trás do sistema de crenças e pensamentos de cada uma das guildas de Magic, ou seja, as combinações de duas cores. Hoje vamos falar sobre os Clãs Gru, os selvagens de Havnica. Vamos começar? Como de praxe, isso não é só esse vídeo. Como todos os outros vídeos dessa série, são baseados em uma série de artigos do Mark Rosewater sobre o que são as cores e como elas pensam. O Mark Rosewater é o líder do design da Wizards, então foi basicamente ele que inventou tudo isso. É por isso que eu me apego tanto aos exemplos que ele dá nos seus artigos, porque basicamente a pessoa fala Ah, eu não acho que esse personagem é dessa cor. E aí eu digo, bom, você acha que não, mas o cara que inventou isso acha que sim, então... Vamos começar, então. O que o vermelho e verde têm em comum? Bom, pra você entender o que as cores de uma guilda de cores aliadas têm em comum, você deve procurar o que elas odeiam no seu inimigo em comum. Os inimigos do vermelho são o azul e o branco, e os inimigos do verde são o azul e o preto. Logo, o azul é o inimigo em comum entre as duas cores da guilda Gru. O que o azul representa? Isso é... O ódio ao azul é o que une o Gru. O azul, ele é isso de você pensar antes de agir, de você planejar, de você buscar o melhor caminho. Então, tudo isso é o que os Gru não têm. Qual o conflito interno da guilda? Da mesma forma que pra você encontrar o que eles têm em comum, você procura quem é o inimigo em comum deles, pra você ver o que eles têm em diferente, você procura o aliado diferente deles. O vermelho é aliado do verde e do preto, enquanto o verde é aliado do verde e do branco. Então, o conflito interno dos Gru é, na verdade, o conflito entre o branco e o preto. O branco é você sacrificar pelo bem de todos, pelo bem comum. Enquanto o preto é você sacrificar os outros pelo seu bem. O branco representa o bem maior. O preto representa o meu bem. A ambição egoísta. O branco é o bem de todos, o preto é o bom pra mim. O lado vermelho do Gru quer satisfazer os seus desejos, a si próprio, quer o que eu quero. Enquanto o lado verde quer aquilo que é bom pra todos, aquilo que é bom pra comunidade, aquilo que vai fazer com que todos nós cresçamos mais fortes. Com o que a guilda se importa? Qual o seu objetivo? Tanto o verde quanto o vermelho, eles têm o objetivo de viver suas vidas. E isso é o que eles têm em comum, é isso que define o que é a raison d'être do Gru. Gostou dessa, hein? Yeah, como você percebeu, eu não falo francês. O vermelho quer a liberdade de fazer o que quer na hora que quer. O verde também quer a liberdade, mas ele quer a liberdade de crescer como ele acha melhor, sem ter que obedecer as regras dos outros, sem ter que obedecer o sistema vigente. Basicamente, ambas as cores só querem crescer por si só, sem ter que responder a ninguém, sem ter que obedecer nenhuma regulamentação ou legislação. Essa é a diferença importante do Gru pro Ráquidos, porque os Ráquidos, eles ignoram as leis e regras, por quê? Porque eles querem o seu prazer custe o que custar. Gru não tem essa postura. Gru não é nem que eles querem o seu prazer, eles querem a sua liberdade. Eles sabem que essa liberdade tem um custo e estão dispostos a pagá-lo. Eles só não querem ninguém dizendo como eles devem fazer ou deixar de fazer as coisas. Bom, a gente volta agora a falar do azul, né? Afinal de contas, o azul é tudo o oposto do que o Gru representa. O azul representa o estudo e o planejamento e a manipulação. Nada disso. Nada disso. Gru é... Eu sou livre, eu tenho um objetivo, eu sei o que eu quero. O que eu quero é isso. Eu vou lá e faço. Eu vou e faço. Eu não tô muito preocupado com tentar ser discreto. Não tô preocupado com tentar fazer isso sem que me percebam. Então, vou e faço. Ah não, mas planejamento, planejamento... É... Comparação... Manipulação... Enganação... Nada disso. O Gru não engana. O Gru te dá um soco na boca. É o que o Gru faz. Qual a maior força e a maior fraqueza da guilda? A maior força dos Gru é, sem sombra de dúvida, a sua brutalidade. Nada nem ninguém é mais poderoso fisicamente do que os Gru. Eles são grandes, eles são fortes, eles são rápidos, eles são violentos. Eles estão dispostos a chegar batendo, sabe? Socando com vontade. O que tiver na frente eles vão derrubar. Derrubam a parede, não importa. Violência usada como uma ferramenta ao extremo. A maior fraqueza dos Gru é a sua completa, abjeta, falta de planejamento. Gru não planeja e não pensou muito bem. Se o plano A der errado, ferrou. Porque assim, não é nem que o plano B é ruim. O plano A é ruim. O plano B, a gente nem pensou em plano B. O plano A, a gente pensou depois de agarrar o cara pelo colarinho e começar a socar o nariz dele. Aí a gente parou pra pensar no plano A rapidão, antes que ele sacasse, antes que ele conseguisse pedir ajuda, fizesse alguma coisa. A gente não pensou nem no plano A. Você tá achando que a gente tem um plano B? Cara, se o plano der errado, ferrou. Quando você tá jogando Magic, a coisa mais comum de acontecer é isso. Você tá jogando de vermelho e verde, você gastou todo o seu recurso, você tomou uma limpeza de mesa e... Não deu. Claro, tem deck vermelho e verde que consegue fugir disso, mas basicamente, se o seu oponente tá de vermelho e verde e você impede ele de bater em você, você tá bem. Vai ser difícil ele conseguir sair dessa. E agora, alguns personagens gru na cultura pop. O primeiro, o mais gritante, o maior exemplo de gru, talvez literalmente o maior exemplo de gru, é o incrível Hulk. Não só por causa da cor dele, mas... Olha só. O bordão dele é Hulk esmaga. E Hulk de fato esmaga. Mas, o Hulk não esmaga porque ele acha divertido esmagar. O Hulk não esmaga porque ele quer derrubar a civilização. Tudo que o Hulk quer é ser deixado em paz. O Hulk esmaga porque os soldados atacam ele. E pra se defender, o Hulk destrói todos os... Como é Beauty Humans em português? Hulk destrói todos os homenzinhos. O Hulk só quer paz. O Hulk só quer crescer, se desenvolver, viver sua vida, cara. Deixa o Hulk em paz e nada de ruim vai acontecer com ninguém. Mas se você provoca a fúria do Hulk, maluco, você segura as calças que ele vai escalavrar. Outro exemplo de gru, e agora menos violento, é o animal dos Muppets. E é o baterista da banda Dr. Thief and Electric Mayhem. O animal é... Bom, como vocês percebem pelo nome, ele é um animal. Assim, uma coisa bem, bem verde. Verde no sentido da filosofia das cores. E com o controle de impulsos de uma criança de 5 anos. Ele vai atrás do que ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer, pela razão que ele quer. E, às vezes, ele consegue. Às vezes, impedem ele. Mas, de qualquer forma, se ninguém entrar na frente dele, se ninguém impedir o animal de conseguir o que ele quer, ele vai conseguir exatamente o que ele quer. A Fada Sininho, do Peter Pan No Magic, as fadas deixaram de ser verdes para serem azuis. E isso não tem a ver com... Não tem a ver com a filosofia das fadas. No Magic, na história de Lauren, especificamente, a Wizards of the Coast fez com que as fadas fossem azuis e pretas, porque aquelas fadas são muito interessadas em enganação e mentiras e jogo de intrigas e dominar a sociedade sem que saibam que elas estão lá. Mas, na mitologia, fadas não são isso. Na mitologia, fadas são bem verdes. Elas são defensoras da natureza, elas protegem o meio ambiente e a ordem natural das coisas. A grande razão para as fadas terem deixado de ser verde no Magic é o fato de que... É uma coisa mecânica. Para quem não joga, isso não vai fazer sentido, mas... O verde não deve ter criaturas voadoras de custo baixo. O voador de custo baixo deve ser branco ou azul. E aí, por isso, as fadas migraram para o azul. As fadas, por sua essência, são verdes. E a Sininho, que acompanha o Peter Pan, não só é verde, como ela é bem vermelha. O seu ódio, ou ciúmes, dependendo de como você lê o livro, pela Wendy, é o que causa toda a merda que acontece na Terra do Nunca. Em todas as versões, em todos os remakes, na versão da Disney, o filme, o Hulk e a volta do Capitão Gancho. Todos eles, sempre, é o ciúmes da Sininho que colocam as coisas para girar. Que joga merda no ventilador, em português, claro. Se a Sininho não fosse tão impetuosa e petulante, e... Qual é a palavra que eu estou procurando? Não é de gênio forte, mas ela quer as coisas do jeito dela, na hora que ela quer. Se ela não fosse assim, a vida na Terra do Nunca seria bem mais tranquila. E finalmente, o Kramer, de Seinfeld. O Kramer, ele basicamente funciona na base de duas coisas, impulso e instinto. O Kramer nunca para para pensar, o Kramer não pensa nas consequências dos seus atos, não pensa nas consequências dos seus planos. Ele é sempre explosivo, e abre a porta de repente, e pega as coisas, e tem aquele jeito meio elétrico sempre, sabe? Ele está sempre atrás de um novo esquema para ganhar dinheiro, e ele nunca pensa nas consequências, às vezes dá certo e ele ganha dinheiro, às vezes dá errado e ele perde dinheiro. Mesmo quando ele ganha dinheiro, como ele nunca para para pensar nas consequências do que ele está fazendo, ele rapidamente perde esse dinheiro. Quando ele só começa a perder esse dinheiro, é, o plano deu errado, vamos para outra. O Kramer é bem, bem verde, bem vermelho. É um ótimo exemplo do que é ser Gruu no mundo contemporâneo. E pessoal, é isso. Eu estou muito feliz de ter terminado a filosofia das cores, a filosofia das guildas. Eu não pretendo fazer a filosofia dos clãs ou a filosofia dos estilhaços de Alara. Basicamente porque quando você coloca três cores na filosofia, começa a ficar muito fácil de... Começa a virar coisa como o designer quer. A diferença entre um Mardu e um Simic é basicamente a descrição do texto. Sabe? É muito fácil. Ou um Sultai, um Abizã. Eu até hoje não realmente sei qual é a diferença indiscutível entre um Abizã e um Boros. Porque quando você começa a colocar mais e mais cores, vai ficando cada vez mais amplo o leque de atitudes que um personagem pode tomar. E aí, como eu já disse várias vezes, um personagem realmente bem escrito, ele teria cinco cores. Porque no mundo real, todos nós temos cinco cores. Às vezes pensamos no bem maior, às vezes pensamos em nós mesmos, às vezes pensamos no que vamos fazer, às vezes não pensamos no que estamos fazendo. E às vezes a gente quer fazer uma coisa só porque a gente acha que isso é melhor. Isso é um personagem bem escrito. Então, por isso, eu não vou fazer as três cores. Já começa a ficar muito tênue a separação e eu não acho que vai valer a pena. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado de toda essa série. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não gostou, se você acha tudo isso uma lenga-lenga, você poderia só ter lido os artigos originais, deixa o seu joinha. Se você quer fazer mais alguma sugestão, comentar alguma coisa, comentar algum personagem Gru, deixa o comentário aqui embaixo. Sabe quem é Gru também? Que a galera chutou ele em várias cores e não falei nenhuma vez? Eu acho que o Goku é Gru. Eu acho que o Goku é Gru porque ele não está realmente lutando para salvar as pessoas. Ele não está realmente lutando... Já, mas ele não está lutando por prazer. Será que ele é Gru ou será que ele é Mardu? Porque o Goku tem essa parada que ele quer lutar porque ele gosta de lutar, porque ele quer ser o forte. Mas a Matoel não está pensando na jornada de ele se tornar o forte. É, deve ser uma boa. Já fiz todas as 10 filosofias das cores. O que você acha que o Goku é? Deixa o comentário aqui embaixo. E finalmente, se você gosta do tipo de vídeo que eu faço, tem um link para o Apoiça aqui na descrição. Através dele você pode ajudar o canal financeiramente. me ajuda a produzir mais vídeos e sempre melhorar a qualidade do canal. Pessoal, espero que tenham gostado. Foi um enorme prazer acompanhá-los por toda essa jornada das 5 cores e 10 guildas. Espero ter se divertido e até a próxima.